Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Michel Marcos E continuando aquele meu vídeo sobre stems, como exportar stems, ok? Então, é o seguinte pessoal, aqui tá aquele meu projeto Só que com uma timbragem um pouco melhor, vamos dar uma conferida? Música Então beleza, essa aqui é uma música autoral minha, tá? Eu ainda não coloquei vocal nela ainda E uma coisa que eu vou falar pra vocês no seu projeto do Reaver Pessoal, sempre desenvolva um padrão de cor pra organizar o seu projeto No meu caso é o seguinte, a minha bateria é sempre laranja, o meu baixo é sempre rosas, as guitarras são azuis E o resto verde e tal O vocal é sempre amarelo, eu deixo E o que é legal também é esses track pictures aqui Que ajuda a gente a achar o canal Aqui, achar os instrumentos dentro da mix, ok? Então, vamos exportar tudo isso daqui Pra uma pasta, ok? Vamos exportar tudo isso daqui pra uma pasta Deixa eu só tirar esse arquivo daqui E beleza A pasta aqui eu quero Exported X Teams, ok? E vamos lá Eu quero Resetar Tirar todos os efeitos Tá vendo que tá tudo com efeito, né? Olha lá Tudo com efeito Então A gente vai resetar Todos esses efeitos, ok? Então é o seguinte Eu vou selecionar o canal do baixo Até o canal do solo com o shift Vai ficar tudo branquinho assim, selecionado Só que é o seguinte, galera Esse procedimento que eu tô fazendo aqui Resetando Com o comando que eu vou dar É um comando que eu programei Eu vou fazer um vídeo Sobre isso Mas eu vou dizer mais ou menos aqui como é que você faz Você vai ter que ir lá Em Actions E Show Action List Aqui na Show Action List Você vai ter um monte, tá vendo? De recursos do Reaper Né? E você tem que instalar também, pessoal Uma extensão chamada SWS Tá vendo? About SWS Extension Aí vocês podem instalar ela Que é um recurso do Reaper Que não é no Reaper Ela foi feita por outros profissionais E aí você instala essa extensão 64 bits E aí você vai ficar Com esse comando aqui Habilitado no Reaper Ok? Então vamos lá Selecionei o baixo até o solo E vamos em Actions Show Action List Então é Clean Fx Aqui, ó Tá vendo, pessoal? O meu é o seguinte, ó SWS Barra SM Clear Fx For Selected Tracks Essa opção que eu criei aqui Como comando Eu uso o Ctrl e o igual E aí quando eu seleciono Todos os canais dentro do Reaper Então eu tiro todos os efeitos de uma vez Só que isso daqui é programado Tá vendo, ó Isso daqui é programado Entendeu? Então O que que acontece? Depois que a gente Faz essa Action List Né? Eu voltei aqui porque eu cliquei sem querer Depois que a gente Programa É... Essa List aqui Tá vendo, ó Depois que a gente programa É só você dar o comando aqui Certo? Então É o seguinte, pessoal Eu selecionei novamente Aqui, ó Eu desselecionei sem querer Selecionei todos os canais Ok? Vou apertar o meu Ctrl e igual Do teclado Ó lá, ó Tudo vai sumir Os FX Viu como é prático? Depois que a gente programa o Action Então, ó Isso vai ficar assim agora, então Os áudios tudo limpos, ó Então O que que é o legal disso? Depois que eu tirei todos esses efeitos Eu vou exportar eles Você tem que ir em File Render Certo? E aí Eu vou colocar aqui, ó Clean Audio Stamps Pra aquela pasta que eu fiz A Sported X Teams Certo? É a pasta que eu quero Que é a que eu criei Certo? A Sported X Teams E Coloquei o nome O que que a gente precisa fazer agora? Essa janela mágica Stamps selected tracks Render 7 files Né? Por exemplo Os 7 arquivos E canais que eu selecionei Ali dentro do projeto Ok? Então vamos renderizar Ele costuma ser mais rápido Que quando ele Ele tá com efeito Será que ele tá dando uma clipadinha? Mas como é pra Mostrar só Como que você renderiza Então é só apenas de exemplo Ok, pessoal? Então é isso É isso que vocês tem que fazer Ok? Eu ainda vou lançar um vídeo Mostrando como que você vai instalar a extensão A SWS E como que você vai programar Aí Os seus action lists Ok? Então muito obrigado pela atenção Se você gostou do vídeo Dê o seu like Se inscreva no meu canal Vai ter mais algumas dicas aí Eu vou ver se eu monto Um tutorial básico do Reaper De como você monta um projeto E grava uma música Ok? Uma sequência de 10 vídeos Muito obrigado pela sua atenção E não se esqueça de curtir A minha página oficial No Facebook Que é MHStudio Ok? Os links estão na descrição desse vídeo Muito obrigado E valeu! E assim ficou